Olá pessoal, tudo bom? Prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou o professor Lucas, estou com vocês nessa jornada rumo à aprovação e hoje a gente vai ver porcentagem. Hoje o assunto da nossa aula é porcentagem. Então fica ligado aqui galera, por quê? Porque porcentagem é um dos assuntos que mais é cobrado no Enem. Mais cobrado. Como assim professor? É? É. É um assunto teoricamente de ensino fundamental, porém ele é facilmente aplicado em várias áreas da matemática. Você vai achar questão ou questões que envolvem a porcentagem no meio de uma conta. Por exemplo, você pode ter uma questão que para resolver ela, no final das contas você usa uma equação do segundo grau, mas ela envolve uma porcentagem antes disso. Você pode ter uma questão envolvendo cálculo de volume, cálculo de área, mas que você tem uma porcentagem no enunciado que vai ser importante para você. E isso não só na matemática. Eu posso falar dela dentro da geografia, a gente pode falar dela em várias outras áreas. Então é muito importante que você domine esse assunto, pessoal. É muito importante. Ele é básico para você conseguir resolver boa parte das questões, principalmente do Enem. Beleza? Então vamos lá. O que é uma porcentagem? Galera, porcentagem nada mais é do que uma fração em que o seu denominador é 100. Bom, vamos explicar isso de outra forma. O que é uma fração? O que uma fração representa? Quando você pega uma fração, o denominador representa em quantas partes alguma coisa foi dividida. E o numerador indica quantas dessas partes você está usando. Por exemplo, você pega uma fração que está 2 quintos. 2 quintos representa que algo foi dividido em 5 partes das quais 2 foram usadas. Ok? Então isso é fração. Então, basicamente, o que acontece? Como a porcentagem é uma fração de denominador 100, quando você vê 25%, indica que algo foi dividido em 100 partes das quais 25 foram usadas. Então, se eu falo assim, utilizei 25% do meu salário só com comida. Putz, significa que se você dividiu o seu salário em 100 partes iguais, 25 delas você usa só para gastar com comida. Isso é porcentagem. Gasto 25% do meu tempo assistindo TV. Significa que se você dividir o seu tempo em 100 partes iguais, 25 delas serão destinadas para você assistir TV. Isso é porcentagem. Beleza? Então isso é muito importante. Basicamente, o denominador representa o todo. Basicamente, não. É isso. O denominador representa o todo e o todo na porcentagem é 100%. Beleza? 100 de 100 partes. Então isso é a porcentagem. Porém, quando a gente se depara com uma porcentagem, na verdade, a gente também consegue transformar ela. A porcentagem pode ser representada por meio de fração, ela pode ser representada pelo símbolo de porcento, ela pode ser representada até por decimal. Vejam, por exemplo, 25 sobre 100, você consegue simplificar isso dividindo em cima e embaixo por 25. Se você faz isso, essa fração ela é simplificada. Vira 1 quarto. 1 quarto é a mesma coisa que 25%. E se você dividir ou 25 por 100 ou 1 por 4, o resultado é 0,25. Isso daqui é uma forma de se representar 25%. Por quê? Se você escrever isso aqui em fração, você volta para cá. 25 sobre 7. Certo? Que é 25%. Então, todas essas formas, você pode transformar uma fração como essa em uma porcentagem. Como, professor? Divide o número de cima pelo de baixo e multiplique por 100. 1 dividido por 4 é 0,25. Multiplica por 100. 25%. Tá bom? 4% pode ser representado assim, mas ele é a mesma coisa que 4 sobre 100. E que se a gente simplificar, isso é a mesma coisa que 1 por 25. Se você dividir aqui por 4, dividir aqui por 4 é 1 por 25. Se você divide isso, você encontra 0,04. Então, todas essas são maneiras distintas de se representar a mesma coisa. 4%. Beleza? Bom, isso daqui é o básico da porcentagem. Agora, vamos lá. Como que a gente aplica isso? Como que a gente vai representar, como que a gente vai transformar um enunciado em uma porcentagem. Eu tenho aqui dois exemplos. Primeiro, em uma turma, eu tenho 20 alunos. Tá? Desses 20, 14 são meninas. Então, em uma turma de 20 alunos, 14 são meninas. Qual o percentual de meninas dessa turma? Bom, na porcentagem, como eu disse, o todo é o denominador. Então, é como se você botasse aqui, ó. Você quer descobrir o percentual? Coloque aqui, 14 por 20. Essa é a fração que representa a quantidade de meninas da turma. Professor, mas qual é o percentual? Você tem algumas formas de fazer. você pode dividir o 14 por 20. Pode dividir. Posso, professor? Pode. Divide 14 por 20. É uma forma. Porém, você pode também simplesmente entender que a porcentagem é uma fração em que o denominador é 100. E o que você faz com 20 para ele virar 100? Você precisa multiplicar 20 por 5. Se você fizer 20 vezes 5, ele vira 100. Não vira? Então, a mesma coisa que você faz com o denominador virar 100, você precisa fazer com o numerador. Então, aqui você também multiplica por 5. E aí, 5 vezes 14, 5 vezes 4 vai dar 20. Vai 2, né? 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Ou seja, significa que 14 meninas em uma turma de 20 alunos representa 70% dessa turma. Olha só que interessante. Agora, eu também gosto muito de usar a regra de 3, tá? Para quem tem essa dificuldade, use a regra de 3. Como? Você tem aqui, ó, quantidade de alunos, tá bom? E porcentagem. 20 representa 100%, tá? E eu quero descobrir qual a porcentagem que 14 alunos representa. Então, aqui você vai multiplicar cruzado, tá bom? Você vai ver que a gente vai parar na mesma coisa, mas talvez para você o entendimento seja melhor. Então, se 20 representa 100% da turma, 14 representa quantos porcento? Múltiplo que é o do cruzado, nós vamos ter 20x igual a 1.400. Então, x é 1.400 dividido para 20, certo? Corta um zero, corta outro zero. 140 por 2, 70. Então, a gente pode resolver direto como você pode simplesmente usar a regra de 3. A regra de 3, nesse caso, auxilia muito. Se você souber trabalhar com a regra de 3 e a porcentagem, você brinca com porcentagem. Você descobre qualquer porcentagem que você quiser, beleza? Um outro exemplo. Comprei um produto por 800 reais. Paguei 800 reais. Mas eu sei que eu paguei isso porque eu tive 20% de desconto. Tá. Qual era o preço do produto, então? Porque se eu paguei 800 com 20% de desconto, qual era o valor do produto? Então, eu vou fazer com vocês direto por regra de 3. Olha só. A gente está analisando aqui duas grandezas. Dinheiro e porcentagem. É isso que nós estamos analisando. Eu paguei 800 reais. Mas 800 é o valor cheio? Não. O 800 é o valor menos 20%. Concorda? E o valor cheio não era 100%? Então, 100% menos 20% significa que os 800 representam 80% do valor do produto. Eu paguei com 20% a menos do valor. Então, eu não paguei 100% do produto. Eu paguei 80% do produto. Tá. E como eu queria saber quanto ele custava antes, eu quero saber quanto que é 100%? Coloque o x aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Você arma a conta, tá? Arma a conta, multiplica cruzados. 80 vezes x, 80x. 800 vezes 100. Eu vou botar aqui, ó. 800 vezes 100, tá? x é igual a 800 vezes 100, dividido por 80. Corto um zero aqui, conto um zero aqui. 8 dividido por 8 dá 1, né? Então, posso cortar. Então, você tem 10 vezes 100. O produto, na verdade, custava mil. Mil reais. 10 vezes 100. Beleza? Então, você brinca com a porcentagem. Se você souber trabalhar com ela e com a regra de 3, fica muito fácil, galera. Muito fácil de se trabalhar. Então, assistam essa aula. Assistam de novo se for preciso. Façam muito exercício. E, galera, a gente se vê na próxima aula. Eu tenho certeza que isso daqui vocês vão dominar e vão tirar de letra. Falou, galera? Um abraço forte e até mais. E, galera, a gente se vê na próxima aula.